Livro da Revelação, Livro do Apocalipse, capítulo de número 2 Vamos ler a partir do versículo de número 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste a prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são E os achastes mentirosos E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes esmorecer Amém? Parafraseando este texto, abra sua Bíblia comigo num outro livro da Bíblia Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 E o versículo de número 13 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 E o versículo de número 13 Glorificado seja o nome de Jesus Está escrito assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo isto Permanecer inabaláveis Amém, queridos? Fecha a Bíblia por um momento Gostaria que você pegasse na mão do seu irmão Que está aí do seu lado E ao pegar na mão dele Apertasse com carinho até ele falar Aleluia Aleluia Eu quero que você saiba que a mão que você aperta nesta noite É única em todo o universo Existem 7 bilhões de seres humanos na Terra Mas não tem nenhuma mão igual a esta que você está apertando Cada ser humano tem uma impressão digital única Isso significa que Deus não nos fez em série Somos indivíduos com a graça de Deus dentro de nós Aperte a mão do seu irmão e diga para ele Você está apertando uma mão original Diga não, é clone Isso, é uma mão original Só quem crê nisso dê um glória a Deus bem alto Feche os seus olhos mais uma vez de mãos dadas com o seu irmão Aleluia Jesus Eu te agradeço pela oração que o meu mestre aqui fez por mim Pastor Gilvão Rodrigues A oração que vou fazer agora não é para Ela não vai apagar a oração que o teu servo fez por mim É só para complementar É um pedido que eu tenho te feito todas as vezes que previo E eu não posso deixar de fazer nesta noite Senhor enquanto eu prego neste lugar Eu gostaria que os seus olhos observassem ao redor deste ginásio Nesta cidade E onde houver um demônio maligno Que saiu das profundezas para atormentar Eu quero dar a estes demônios 5 segundos para desaparecerem de Camboriú Porque se não sumirem nos próximos 5 segundos Serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer aqui neste lugar Eu também te faço um segundo pedido e encerro Se ainda tenho crédito no céu contigo Pai abre as portas do céu sobre este ginásio agora E envia do céu para a terra Uma comitiva Uma comitiva angelical Uma comitiva Senhor de anjos poderosos de fogo Eu quero serafins aqui neste lugar Porque a palavra serafins significa aqueles que ardem em fogo Eu quero dois aqui nesta tribuna Uma à minha esquerda e outra à minha direita Quero dois na entrada daquele ginásio Entre os irmãos que assistem do lado de fora E quatro anjos de fogo na nave deste ginásio E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo Que ele seja renovado agora Senhor Deus, Tu não precisas da minha ajuda para curar Tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo Tu és Senhor no céu e na terra Me dá graça para falar a Sua palavra Em nome de Jesus Amém? E amém Os que podem, tomem o seu assento Glória a Deus Muitas vezes olhamos alguns obreiros no público Que já são velhos Já estão com a idade avançada E as vezes nós, eu já pequei muito nisso Olhar para trás e falar assim Irmão, abre a boca, grita, faz alguma coisa Esboça alguma reação, sua geladeira humana E não é assim O tempo chegou Foi embora o vigor Foi embora a vida Foi embora a robustez E o que fica nesse corpo são experiências traumáticas De perseguições De perseguições De traições De angústias De noites mal dormidas De casos mal resolvidos E nós temos que entender isso Porque se não entendermos isso Não estaremos preparados quando esses dias chegarem para nós E Salomão continua escrevendo Há um tempo para tudo na terra E lágrimas descem sobre os seus olhos E pingam em cima do papel Que ele está escrevendo Ele diz Há um tempo de nascer Mas há um tempo de morrer Há um tempo de plantar Mas há um tempo de arrancar tudo que se plantou O coração dele está acelerado Ele sabe que está faltando pouco tempo para ele dormir no Senhor E ele pega e escreve o versículo mais lindo do livro Eclesiastes 12,1 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua Antes que venha os Olha os maus dias aí Que dia é esse? Está preparado? Vem comigo O dia da aprovação O dia mau É aquele dia, senhora, senhorita Que a senhora se casou Contraiu núpcias com esse rapaz bonito Que hoje é seu esposo E cheio de sonhos Cheio de vida Começaste a plantar Para depois escolher Arrumou um método contraceptivo Para que uma gravidez Não bloqueasse os seus sonhos na escola Para que não bloqueasse os seus sonhos como empresário Para que não bloqueasse os seus sonhos de ter antes uma casa própria Para que não bloqueasse os seus sonhos de ter um carro E de repente o senhor lhe abençoou Veio a casa financiada Veio o carro E agora sentou com o marido E disse assim Agora é a hora de termos um bebê Lindo Aí vem um dia mau O dia mau É aquele que você tentou ter um bebê Engravidou Ou tentou engravidar Mas Não havia Semente viva Dentro de você Não tinha como gerar um filho Meses se passaram Anos Foi o médico O médico disse Olha eu tenho uma notícia triste Para lhe dar Você nunca vai poder gerar um filho Porque você é estéreo Você jamais vai poder ter a alegria De ter um bebezinho No qual dizer Esse é meu E aí você voltou para casa Aí aconteceu o seu dia de provação Porque você é crente Porque você vai para uma igreja Onde prega-se o milagre Porque você vai para uma igreja E ouve todo dia alguém dizer Vai acontecer E acontece na vida do A Acontece na vida do B E não acontece na sua vida E você vem para um culto como esse E está todo mundo dando glória a Deus E você se tranca aí Dizendo assim Deus nem consegue prestar atenção na mensagem Fica com a mão na barriga Dizendo não vai acontecer alguma coisa Vai queimar aqui dentro Alguém vai dar um chute Eu vou sentir porque Deus vai me dar Vai me dar E você entrou aqui desse jeito E hoje é o último dia da festa E você não sentiu nada Não sentiu um arrepio no corpo Não sentiu um calor pelos pés O diabo sentou do seu lado e disse Deus não vai te dar E aí está você agora Tentando entender os porquês da vida Tentando saber porque o irmão ali em cima já voou ontem O irmão ali já gritou E você não sente nada É por causa disso O dia da aprovação não se explica Se aceita O dia da aprovação não escolhe homens com estrela na testa Ele vem para todos O dia da aprovação vem para separar entre nós Os dois grupos de crentes que existem Aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Deus vai dar E aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Ele já deu O dia da aprovação vem para o Senhor Colocar você numa balança Para ver se você serve a Ele apenas Por causa de troca Se você vai Eu vou fazer isso Se o Senhor fizer aquilo Ou para ver se você mesmo não recebendo nada Tem coragem de levantar a mão para cima E dizer Eu sei que Ele vive E que Ele pode E que Ele faz E que Ele faz Vai, adora Adora porque o dia mau acabou É tempo de cantar Olhe para mim Você não é comum Você não é comum Se você sondasse Do que tu és feito Tu verias que não és comum Há uma unção sobre a tua existência É o Deus De avivamento Pode soprar O vento e o vento ouve Nosso pai de adorar O vento e o vento ouve O vento e o vento ouve É o que eu vou fazer Eu vou fazer É o que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer